Beleza, vai ser a luta Franks contra o Freeza. Vamos lutar com o Franks, mano. E aí, pessoal? Aqui é a William. Sejam muito bem-vindos ao canal WillPlay. Para você que ainda não é inscrito aqui, convido você a se inscrever. E se você ainda não viu os vídeos passados, também vou deixar aqui em cima no card. E se você não segue nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo também. Então, sem mais enrolação, vamos dar continuidade à nossa gameplay do Dragon Ball Z Kakaroto aqui no canal. No vídeo passado, a gente chegou a derrotar o Freeza com o Goku. Foi a primeira vez que ele virou um super saiyajin aqui na temporada aqui na gameplay. E agora a gente voltou de volta aqui na terra. Está tudo ao normal. E começamos aqui com o Gohan agora. Vou dar aqui uma coletada aqui em algumas frutas e alguns objetos aqui. Rapidão. Para poder a gente pedir para a Titi fazer uma comida para nós, uns pratos feitos. Porque vamos precisar futuramente. E com isso, vamos ter que treinar aqui, se preparar para a chegada dos androids, da volta do Freeza também. Vamos ter que se preparar porque o Freeza vai voltar, ele vai querer vingança. E depois também temos que nos preparar para os androids. Então, vamos ver o que vamos encontrar agora nessa nova etapa aqui na história do jogo. No caso, estou pegando aqui umas orbes. Peguei já aqui também umas plantas. Vamos ver se a gente acha aqui carne. E achamos aqui, uns servos aqui. Vamos pegar a carne deles. O Gohan corre muito rápido. Bom, eu acho que já é o suficiente. Eu acho, não sei. Vamos ver se a gente acha aqui mais... Nossa, dei meio que uma bugada aqui. Bom, eu acho que não vamos encontrar mais alguma carne. Deixa eu ver o que é isso. Ah, um treinamento aqui, ó. Vamos fazer aqui esse treinamento rapidão. Bom, esse é o pico, no caso. Já é. Bom, concluímos aqui o treinamento. Você aprendeu o golpe esmagador. Beleza. O outro ainda não temos ainda pré-requisitos para essa técnica, mas beleza. Cadê? Vamos aqui. A casa da Tite. Ela tem mais servos ali, mano. Pera aí, vamos... Não, mano. Pera aí, Gohan. O Gohan está muito apressado, mano. A gente precisa de algumas carnes, tá ligado? Para poder fazer os pratos. Então, talvez a Tite vai exigir bastante carne. Então, vamos pegar aqui rapidão. Bom, meu, ele anda muito rápido mesmo. Beleza. Vamos entrar aqui. Primeiro eu vou fazer aqui um prato. Vamos fazer um prato. Bom, podemos fazer esse. Não, quero esse aqui, que esse é novo. Beleza. Vamos ver o que dá para fazer mais. Vamos fazer esse aqui também. Ah, e esse aqui. Mas esse só tem uma estrela. Beleza. E vamos dar continuidade à história. Ganhamos carta, experiência. E também subimos de nível. Um ano e meio foi passado desde a luta com a friazada. Mas ainda não havia signo de Goku voltando à Terra. Essa paz, however, foi para ser... Como uma nova atividade estava rapidamente aproximando o planeta. Ele está passando umas corticines, olha. Do que vai acontecer aí. Vai ser... Vai ser da hora. Essa... A Dragon Ball Z é chegada do terror androide. Parece que o bicho vai pegar, mano. Tá todo mundo aqui meio que com medo da espera da chegada do Frieza, mano. Porque o Goku ainda não voltou. Ele já subiu o seu. At least um de vocês é inteligente. Piccolo! Eles estão aqui! Eles chegaram lá! É... Frieza. É preciso ser. Espere. Eu acho que tem alguém com ele. Não vozes lá. Entendeu? Nós podemos evitar detecção de scouting por simplesmente walking up. Você... Você... Vocês têm realmente lutado... Você tem que ser brincadeira. O que nós devemos fazer antes de chegarmos perto de eles? Você gostaria de ficar aqui e morrer, é isso? Isso é isso? Sua a sua. Seja. Todos nós sabemos o que nós somos. Só para ser completamente claro, a Terra é completamente fechada. Isso... Isso não pode acontecer. Não é possível voar ou disparar explosões de Kim quando você morre. Fale com todos sobre a invasão de Frieza. Beleza, vamos falar aqui com o Kuririn. O Vegeta. O Piccolo. O Vegeta outra vez. Primeiro, vamos nos movimentos. No chão, claro. Mano, o mais perto nós chegamos, o mais pesado parece que o ar parece que se... Estamos quase no seu navio. Você está seguro de que está pronto para isso? Sim. Sim. frieza trouxe alguns soldados e trouxe também o pai dele, no caso. E ele está todo costurado, mano. Por causa que o Goku cortou ele ao meio e ferrou ele todo. Não, mas está muito legal assim, eu falo o gráfico, o desenho que está feito no jogo. está bem legal, está bem... A gente consegue ter aquela imersão quando a gente está jogando ou mesmo assim assistindo a história como se a gente estivesse vendo no desenho mesmo, está bem feio. Eu achei que ficou muito bem feio. E o que te traz aqui? chegou alguém ali, mano. Bom, o Trank, certeza. Jovem misterioso. O misterioso salvador do futuro. O que é isso agora? Bom, para quem assistia bem lá atrás já sabia que o Tranks ia vir do futuro e ia lutar contra o Freeza, né, mano? essas partes são iguais no desenho também. Ele faz isso também no desenho. e aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Você percebe que matando dos meus homens coloca você em perigão, não é? Agora eu tenho que matá-lo mesmo. Você descalculou. Uma descalculação? Oh, eu pego de descanso. Viver a você e o resto da filha desse planeta seria um jogo de criança. Isso não é o que eu disse. Você está começando a descobrir o que é como lutar um verdadeiro Super Saiyan. E eu não estou falando sobre o Goku. Há outro aqui. Beleza, vai ser a luta Franks contra o Freeza. Vamos lutar com o Franks. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu queria ver se carregava toda a barra de energia. Pra ver se... Pra ver se... Não, quase não vai deixar, cara. E nossa... Que daí eu pensava que ele transformar ficava bem forte. No caso não acontece nada. Ai, quebrou minha defesa, mano. Bom, está quase acabando a vida dele. Já era. Toma essa, Freeza. Como é isso possível? Freeza! Uau! Uau! E aí? Nossa, essa parte ele evaporou, destruiu completamente o Freezer E também o pai dele, já era Esses dois poderes grandes, eles estão todos saídos O que no mundo está acontecendo? Bom, vá até o jovem misterioso, beleza Isso é ele! Se você guarda, não sabemos quem... Certo, eu vou ir lá, você é mais que bem-vindo me deem! O que? Ele vai aparecer lá, se você vai vir, então... Então, o que ele vai fazer? Eu... Fale com o jovem misterioso, vamos falar então com o Trance Quem é o cabelo da Bulma? Tá, o meu preço é um capacete, mano Bom, passadas as três horas... O Goku vai chegar ali, como ele tinha dito O Goku vai chegar ali, como ele vai chegar ali, como ele vai chegar ali, como ele vai chegar ali? Esse jovem aqui... Quem é ele? Você quer dizer que você não sabe quem... Não, nunca visto ele antes. Isso me lembra. Quem cuidou Frieza e os outros? Isso foi um louco... Nós temos ele que agradecer por isso também. Ele fez um trabalho rápido de eles por ser um Super Saiyan. Um Super Saiyan? Goku, eu preciso falar com você. Com mim? Ei, o que é o problema? Você vai nos manter no escuro? A transformação Super Saiyan de Goku está disponível. Beleza. Fale com o jovem misterioso. Eu preciso saber algo. Você está capaz de se tornar um Super Saiyan? Sim. Eu quero dizer, eu não podia antes. Mas eu acho que isso é ótimo. Agora eu tenho que me perguntar. Você vai me transformar agora? Você está entendendo? Isso é bom? Agora eu também vou me tornar um Super Saiyan. E eu gostaria de você me lutar. E eu não vou fazer fácil. Fale-se por mim. Legal. Vai ser uma batalha agora. Goku contra o Tranks. Os dois Super Saiyan. Beleza. Você quer ver o nosso poder. É, o Tranks é bem forte, hein? O que é isso? Espera aí, Trunks! Espera aí! Ela está revoltada! O que é que ele desse espaço para mim fazer um teste? Para ver se carregava os poderes para virar... Para ver se... Nossa, tem as montanhas ali! Ele não deixa! Ele não dá espaço! Ele não vai deixar não! Quando se dane, eu vou... Putrar a cima do elemento sem energia! Não tem energia! Pau! Não! Ele é outra história, meu! É outra história! Quando se transforma ali! Uma Rank S! Beleza! Nossa! Assim fica muito mais da hora, mano! Mas eu vi que demora mais também para poder carregar isso, né? Como antigamente, quando a gente ficava carregado, ele ficava meio que em fúria! Agora com o Super Saiyajin, a forma do Super Saiyajin demora mais um pouco! E às vezes os inimigos não dá tempo de você transformar nisso! De 20 anos para o futuro! O futuro? O meu nome é Trunks! Eu sou o sonho Vegeta! O que? De repente! Agora que você... Eu vou ser nascido por dois e meio anos, mas... Isso não é por isso que eu vim aqui! Hã? Oh! Certo! Três anos de agora! Dois incríveis poderosos... Quem são eles? Não! Eles foram criados por um científico louco Dois... Dois... Eu achei que eu saíram dessa galera! Desculpendo... Então, o que ele é depois? Eu não sei exatamente... Mas os seus androides... ...mão... 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 Eles foram desculpados... ...mão... 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 ...mão? ...mão... 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 ...fais... ...jeis um su STAIMMENTUX menos... Você kinda desculpaTomar, que não precisa lutar... ...Cosure... Minha mãe sempre falou muito bem sobre você. Espera, sua mãe? Sim, ela te conhece bem. Espera, você disse que ela construiu uma... Só que ele volta do futuro e meio que salva. Ele mudou, modificou, tá ligado? O futuro. Se você fizer, bem... Oh, sim, certo. Bem, melhor eu voltar para o meu próprio tempo. Ei, vamos ver você de novo? Fazer uma caminhada na máquina de tempo requer muito. Se eu puder sobreviver até então, eu definitivamente venho. Estou vivo. Que grande novo gole! Ganhamos o emblema do Tranks também. Nossa, ele é poderosíssimo no combate Z, mano. Beleza. Bom, tiramos a Rank S. Foi fácil essa aqui, lutar contra o Freeza. E esse... Esse combate aqui entre os dois. Ganhamos Bússola de Prata, Super Pão, Cerebral, Pelúcia de Xeilong, Grão e Semente dos Deuses. Beleza. Bem... ... ... ... E no caso, o Piccolo ouviu tudo, mano. A caça aos androides. Legal. ... 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 Vá para a casa de Goku no mapa do mundo. Beleza, para ir no mapa do mundo, temos que apertar aqui a área do mapa. Bom, mapa do mundo. A área central do continente desbloqueada. A área do planeta do Senhor caiu desbloqueada também. Legal. Nossa, aqui o mapa já está grandinho, mano. Bom, está brilhando vermelho aqui. Aqui está a casa do Goku. Beleza, mano. Vamos lá. Será que aquela coisa azul tem algum treinamento novo, mano? Tem, tem como treinar aqui. Pedra, papel e tesoura. Nem sei para que é isso. Não, não vou fazer isso, não. Agora não. Vamos ali já direto na missão. Cara, apertei o botão errado. Chichi! Olá, mamãe! Goku! Claro que é eu! Você parece que... Você me deu tão preocupado! Onde você tem sido? E Gohan? O que você está fazendo nessa... Ah, sim... About... O que? Você tem que treinar Gohan porque... O que? Você tem que treinar Gohan porque... Isso é ok, certo? Não, isso não é ok! Você está louco? Você acha que eu vou deixar você vantar aqui e desfrago Gohan's studies? Não... Eu não estou tentando... Não, eu não me importo o que você diz. Eu não estou deixando Gohan's studies. Espera, espera. Você? Claro que os estudos Gohan's studies são mais importantes. O que? Você não acredita nisso, certo? Ah, tudo bem! Isso é absolutamente... Chichi! Mas em três anos, ele tem feito isso! Obrigada, Chichi. Como sempre, a Chichi nunca gostou que o Gohan ficasse treinando. Ela queria que eu se dedicasse aos estudos, no caso. Tudo bem! Goku! É, mas lá na frente do Dragon Ball Super, o Gohan vira praticamente um trabalhador normal, estuda, já não é tão forte assim mais. Eu sei aquela voz! Sim! Estou te lendo! Estou feliz de ver que você tenha feito o Goku. Ah, realmente? O que eu tenho que dizer é preocupado... Todo mundo? Uh oh! Entra! Não se preocupe! Tudo bem! Eu vou estar com você. Vocês, eu estou desculpa! O que você acha? Quer vir comigo? Oh, come, hum? Entra! Eu vou te dizer o que... Realmente? Uh... Então, uh... Você... Não precisa. Eu posso encontrar vocês bem. Você é certeza? Vamos lá! Vamos lá! Deixe o filho para mim. Eu vou ele com ele. O que? Eu vou te dizer o que é tão importante que o Kami... Beleza! Vai até a plataforma Celeste de Kami... Kami-sama... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Não... Não, falando isso, vamos ver aqui. Personagens... Não... Peraí... Comunidade... Emblemas... A gente ganhou o Tranks, mano. Beleza! Eu quero colocar o Tranks aqui. Peraí... Beleza! Deixar o Tranks aqui, mas ele não deu habilidade especial em nada. Não, mano, peraí! Ah, tanto faz. Depois a gente vê como é que vai fazer isso aqui. Vamos, então, sair... Bom, onde está o Kami-sama? Está aqui, a plataforma Celeste. E vamos para lá! O que é tão importante que o Kami precisa interromper meu treino? Nossa, estou vendo um monte de Orbs aqui, velho. Vou aproveitar para pegar antes de falar com ele, mano. E aí, tem umas Orbs aqui. Nossa, tem essas brilhantes aqui, velho. Que dá para upar bastante depois. Bom, parece que eu peguei todas. E aí, Kami, Sr. Popo! Estou esperando por você. Oh? O que está acontecendo? Bem... Eu tenho algo para dizer... Shenran está sob o fogo? Não, não. O que? Não tem necessidade de falar sobre isso. É... Se você diz assim, mas não... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Deve ter... Uh-oh! O Ikkalo e os outros. Estão por aqui. Estão por aqui. Ei, Goku! Olha o Iradirobe ali, né? O Iradirobe ali, né? O mestre Karim também. Um... 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 Iradiroba explicou o que era necessário para cultivar a semente dos deuses. Precisamos da água do sábio e fertilizante divino. Colete os itens necessários. Beleza, vamos então aqui. Aqui tem parte da história, do desenho, no caso. São lembranças. Aqui tem outra. É, nessa parte da água sagrada era tudo mentira. Praticamente o mestre Karen estava treinando ele sem saber. Simplesmente era uma água normal, mano. Peraí, vamos então. Sim, queremos ir aqui para a terra sagrada aqui. Bom, beleza. Estamos aqui. Temos que agora achar os itens. Está no mapa ali, marcado. Tem ali umas áreas para a gente ir. Eu estou vendo aqui também algumas orbes. Peraí, deixa eu pegar. Medalha D. Não, não quero sair não, cara. Aqui a gente não pode voar muito alto, cara. Peraí, vamos ver. Estou meio que perdido já aqui. Bom, agora temos que procurar mais ou menos aonde será que vai estar, mano. Bom, beleza. Aqui está cheio de frutas e itens. Aqui está cheio de frutas e itens. Ah, mas ainda não faço ideia aonde a gente vai encontrar esse item, mano. Aqui tem outro item. Outra medalha D. Mas ainda não é o item que a gente precisa, mano. Ele está por aqui, né? Essa área, mano. Será que é isso? Não, cenoura. Pegamos cenouras, velho. Poxa, Goku, está difícil, hein, cara? Não. Pelo alto que talvez a gente consiga ver alguma coisa, né, mano? Porque eu não estou fazendo ideia de onde está. Esses itens, mano. Bom, em cima aqui das montanhas também não está. Caramba, mano. Será que está escondido isso? Uma coisa que eu acho chata é ficar procurando essas coisas, mano. Não gosto nada, mano. Bom, eu volto aqui da montanha, não estou vendo nada. Opa, tem algo aqui. Ih, apareceu aqui um bicho absurdo aqui, mano. Nossa, ele está no nível 37, cara. Bom, toma essa aqui para conseguir. Já era. Rank S. Bom, e com isso, nós achamos o item aqui. Firtilizante divino. Mas havia ali um guerreiro ali que guardava esse item, mano. Agora vamos atrás do outro. Ele roubou atrás da gente, mano. Nossa, olha um monte, cara. Que isso? Espera aí, espera aí, cara. Nossa, aí fica difícil, hein. Nossa, eu não esperava essa, cara. Bom, destruí o outro. Mais um. Temos que vir por aqui no mapa. Beleza, já achamos a área. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Está vendo alguma coisa brilhando aqui. Beleza, a água do sábio. Já temos os itens, mano. Já conseguimos os itens. Agora temos que entregar o Iradirob. Olha que mentiroso, mano. Não foi falar para o mestre carinho que foi ele que pegou, cara. Olha, ganhamos também o mestre carinho, o emblema dele. Ele é muito forte em força. E também ele tem 12, eu não sei o que é aqui, qual comunidade que é. Comunidade dos deuses, eu acho. Semente dos deuses, adquirindo sementes dos deuses. Agora você pode receber sementes dos deuses de carinho. As sementes dos deuses terminarão de crescer após um determinado período e podem ser adquiridas visitando carinho na torre carinho. Pegue algumas antes de ter uma luta difícil. E não se preocupe se esquecer de pegar as sementes. Carinho guardará até 9 delas para você. Ó, dá hora. Agora vamos ter direito a semente dos deuses, mano. Vá para o pântano Blake no mapa do mundo. Bom, pessoal, eu vou parar aqui o vídeo por aqui. Isso vai ficar muito longo. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, que isso ajuda muito. Então nos vemos até o próximo episódio. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho